Olá pessoal, o Bom de Santos está no ar e para esta semana selecionamos alguns eventos. Tem shows, orquestra, balé, stand-up comedy. A programação completa você encontra no portal turismosantos.com.br. Mas agora, confira a nossa agenda. Começamos com os shows. To Brandi Leone traz canções de seu álbum mais recente, Eu Sou Outro. Oswaldo Montenegro vem com a turnê, um show de sucessos e histórias. Três em um, para cantar e dançar, é um espetáculo que traz o coral Zanzalá e a companhia de dança de Cubatão, interpretando músicas de bandas como Abba, Beatles e Queens. No Sesc tem a apresentação da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos. A banda Estralo traz histórias de cantar, um show que apresenta um repertório variado de mestres da MPB. Uma oportunidade para as crianças conhecerem esse material em um clima alegre e divertido. Sábado tem a apresentação do Balé da Cidade de São Paulo, com um concerto dançante inspirado em um dos mais marcantes símbolos da cultura musical alemã, Winter Rise. E a nossa agenda fica por aqui, se você ainda não votou em Santos para o prêmio Top Destinos Turísticos, chegou a hora. É só entrar no site www.topdestinosturisticos.com.br e votar em Santos como a cidade do seu coração. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri